Bom dia meninas, eu estou aqui com a minha cara de sono pra vocês, meu cabelo esses dias tá super natural e eu vim abrir a caixa com vocês que eu prometi abrir e eu vou falar uma coisa importante eu sou uma pessoa muito ansiosa e gente, eu sempre tinha aquela coisa ah, não vou no psicólogo, não vou no análise, eu vou me virar sozinha gente, como é bom você fazer análise, como é bom você ir pro psicólogo pra você ter uma ideia, eu sou ansiosa, eu abro minhas caixas na mesma hora que chega eu não quero, seja qualquer uma, seja de compra, seja aqui a fábrica que me manda que eu sou beauty advisor da Estela, olha se vocês sabem, quem não sabe aí eu trabalho pra uma empresa e essa empresa ao decorrer do ano me dá bastante produto, eu ganho dependendo de mil até cinco mil dólares por ano de coisas, entendeu, que eles me mandam pra eu experimentar e tal, pra poder vender e eu vou dividir isso com vocês porque é bem bacana um sábado de manhã, olha gente, vocês aguentam comigo? enfim, então já é uma coisa boa que eu consigo fazer, entendeu? e daí eu abri hoje, eu recebi tem três dias e aí abri hoje e como eu gosto de mostrar novidades pra vocês, ir aproveitando e dividindo essa coisa boa, né? porque você que tá aí do outro lado, às vezes você pensa assim, esse ano eu passei muita coisa eu perdi bastante, perder uma mãe é muito, não tem comentários e depois eu fui uma amiga e depois foi um sonho que era só meu que eu achava que ia acontecer e acabou não acontecendo milhões de coisas assim aconteceram há muito tempo algumas decepções, entende? então foi muito, em pouco tempo foram muitas percas e eu fiquei descontrolada já era descontrolada, né gente? aí fiquei pior ainda e eu tô vendo que com o tratamento eu tenho duas sessões que eu vou fazer e é muito boa, eu quero fazer o resto da vida eu quero ter psicólogo o resto da vida o resto da vida é muito bom, gente, faça, faça na hora, se é bom, resolve e você acaba vendo que a outra pessoa você não tem que dar muita importância pra o que as pessoas fazem na sua vida, né? o que elas venham a fazer elas oferecem o que elas têm pra oferecer pra vocês naquele momento dependendo da situação e isso não tem que fazer a sua vida parar e eu tô bem feliz e ganhei um presente uma surpresa que é ter outro filho e é isso e a vida continua então vamos voltar pro que interessa agora mais, né? não que tenha mais valor, né? mas aqui no canal eu gosto sempre de estar mostrando umas coisas bacanas gente eu vou começar por esse perfume esse perfume é simplesmente maravilhoso é uma coleção da filha da Mrs. Laura não vende nem na Macy's ele vende na Nostron ele vende só na Nimmermax ele é maravilhoso depois eu vou fazer só com ele pra falar as notas até a embalagem dele é bonita, gente e tem uma coleção completa e eu escolhi esse dessa coleção eu também recebi eu deveria ter aberto todas as caixas pra não ficar longo o vídeo a minha foundation da minha cor Ivory Beige tá vendo? a minha foundation profeccionista essa aqui é pra pele madura é muito boa muito, muito, muito boa esse é um eu tava louca, gente querendo não façam isso não abra com a boca, tá, gente? não abram eu tava doida querendo esse é um concealer pra área dos olhos que o nome é perfectionist também depois eu vou fazer o detail pra vocês, tá? e eu pedi mais um gente, só tenho que deixar tudo preparado não posso ficar abrindo a boca que é feio, né? é feio, né? muito eu um blush gente, eu sou a mulher do blush eu acho lindo blush acho que eu vou blush é porque eu tô segurando o meu meu selfie ali ó, um blush qual é esse blush? que cor? a Malva Mesk é uma cor que eu uso bastante e eu sou apaixonada e dois lápis que eu tô assim apaixonada é... vou abrir aqui pra vocês que bagunceira viu eu, viu? nossa mãe do céu do céu, do céu, do céu é um lápis automático ele é muito bacana muito louco eu tava doida por esse lápis e é uma certa forma é caro, né? então eu fico esperando o meu Gratis pra poder né? ter e aí um beijo enorme cinco minutos mas eu acredito que esse esse vídeo é tenha motivado vocês aí no começo aí que eu falei do do análise, né gente? e as coisas são essas mesmas e você gosta sempre de ver o que chega aqui em casa coisa nova é coisa boa receber caixa e tal pra você ter uma ideia que tem 300 dólares não é eu que gasto mas se eu fosse comprar seria 300 dólares é um pouco mais então é muito bom essa oportunidade que a empresa me dá de ganhar as coisas e é isso abrindo a caixa com Bianca a gente se vê no próximo vídeo um bom sábado e pensamento positivo se dê mais valor do que dê a outra pessoa porque eu percebi se a gente der muito valor der muita importância eles não tão nem aí não tão nem aí minha filha se o andor é se o santo é de barro eles derrubam mesmo você então fique em pé na paz de Jesus que aí tudo fica bem um beijo e até o próximo vídeo um beijo